O projeto Banco de Alimentos Comida Boa do governo do Padará, Paraná, foi premiado em Istambul, na Turquia. Vamos conversar ao vivo com a repórter Elaine Nunes, que tem todos os detalhes pra gente, né Elaine? Um importante reconhecimento aí, né? Boa noite. Boa noite, Isá. Boa noite a todos. Reconhecimento muito importante, sim. O Steve Awards é um dos principais prêmios empresariais internacionais do mundo. Ele foi criado em 2002 pra reconhecer contribuições sociais aí feitas por organizações do mundo todo. O Banco de Alimentos Comida Boa da SEASA levou ouro na categoria Empresa do Ano de Alimentos e Bebidas de Médio Porte. A premiação aconteceu em um evento de negócios lá em Istambul, na Turquia. E esse prêmio aí, ele recebeu 3.600 inscrições de 62 países diferentes. A SEASA foi a única instituição representante da América Latina a ser premiada em todas as categorias. Esse projeto, o Banco de Alimentos, que a gente até mostrou aqui recentemente em uma reportagem especial, ele faz a doação de 440 toneladas de alimentos todos os meses e beneficia mais de 1 milhão e 300 mil pessoas através das instituições que são cadastradas. São 342 instituições cadastradas que recebem esses alimentos. Ele foi criado em 2020, esse programa, pra reduzir o desperdício de alimentos na SEASA, a central de abastecimento aqui de Curitiba, e que vai também pra todo o estado do Paraná. São frutas, verduras, legumes, que não podem mais ser aproveitados comercialmente, mas ainda tem valor nutricional. Então, eles são doados de forma in natura, ou são processados em algumas situações ali mesmo, na cozinha industrial, que foi montada na SEASA, e depois a doação é feita com o alimento já processado, congelado. Uma iniciativa muito bacana, que tem reduzido e muito o desperdício, ainda ajudado as pessoas e agora recebe esse reconhecimento, né? Com certeza, é um projeto muito legal mesmo. Obrigada, Elaine, pelas informações.